Empreendedor de sucesso assume responsabilidade pessoal. Existem certos atributos que podem encontrar em quase todos os empreendedores de sucesso que existem por aí. A motivação e a persistência estão entre eles. Mas outra enorme e a vontade é a vontade de assumir responsabilidade pessoal por suas vidas e seus sustentos. E é por isso que muitos deles são bem sucedidos. Se você já conheceu alguém e acreditava que tudo o que aconteceria com eles era culpa de alguém, mesmo quando era a cara deles. Esse tipo de pessoa nunca será um empreendedor de sucesso, porque acredita que as coisas acontecem com eles. E em vez de fazer com eles que elas aconteçam, aconteça positiva ou negativa. Aconteça, as coisas acontecem. Isso pode fazer para acreditar, para acontecer positivamente, para o seu bem ou negativamente. Então, como você pode cultivar essa responsabilidade pessoal de ser um empreendedor de sucesso? Os empreendedores de sucesso tentam que o mundo é deles, mas eles não sentem que devem algo ao mundo. Eles acreditam que há alguém, algo que eles querem e precisam. A responsabilidade disso aí é obter deles e deles sozinhos. Eles não acreditam que alguém venha e os entregues um cheque sem muito trabalho prévio, por exemplo, o trabalho prévio. É por isso que eles são tão bons em conhecer, reconhecer oportunidades, porque estão preocupados, preocupados por eles mesmos. Por eles, por elas, por elas. E estão dispostos a agir quando vem a oportunidade se apresentar. Eles não agem como vítimas. Existem pessoas por aí que têm o que é chamado de mentalidade de vítima. O que significa simplesmente que eles acreditam que alguém metafísico, como o de Simos, está fora para buscá-los. E é por isso que eles não tiveram as oportunidades que outras pessoas têm. Eles consideram vítimas, portanto, têm pensamentos e crenças negativas. Atributos que não é adequado para o empreendedorismo. As pessoas me sucedidas sabem que quando algo ruim acontece, é apenas um caso. E elas têm a oportunidade de superar isso. Eles aprendem com seus erros e são graças. Eles aprendem com seus erros e são graças. Finalmente, empreendedores de sucesso são apenas... Não têm problemas em cometer erros. Eles também sabem que vai acontecer se eles têm problemas com isso ou não. Eles realmente abrançam seus erros e têm a oportunidade de aprender algo com eles, algo com eles, algo novo. Quando algo ruim acontece, eles consideram uma experiência aprendizados e melhoram para que não aconteça novamente no futuro. Na maioria das vezes, os empreendedores também são muito gratos pela oportunidade de aprendizados. Porque eles podem ter continuado com esses erros, se não tivessem sido trazido à sua atenção. Se tivessem a atenção, o que que é? Eles preçam atenção nos outros erros. , tivessem zuros, os erros... e até a próxima!